Já a noite, nas horas calmas, só assim a luz do luar, Falo para o coração, que andam praia chorando, Corro aos bairros de Lisboa, deixo as quilhas da Moira mar, Um bairro alto, madragoa, e anda pelos becos de alva. Silêncio, deixem ouvir as guitarras, Tanchendo canções bizarras, chorando numa voz louca. Silêncio, deixem ouvir este bando, Mas dizem que agora o fado foi por de parte os queixos, Põe as tristezas de lado, não quer saber de ciúme, Diz que vai, anda tranquilo, o ser de mais alto e vem, Se assim é, vamos ouvi-lo, chorar pela última vez. Silêncio, deixem ouvir as guitarras, Tanchendo canções bizarras, chorando numa voz louca. Silêncio, deixem ouvir este bando, Partindo da trena, do cuide, de boca em boca. Silêncio, deixem ouvir este bando, Partindo da trena, do cuide, de boca em boca. Silêncio, deixe, de boca em boca. Silêncio, deixe.